Olá, está no ar mais um falando com você para animar o meio da sua semana. Nós teremos hoje um bate-papo exclusivo com Rafael Ferreira, que é cosmetólogo, e vai falar para a gente sobre um método exclusivo para você eliminar gordura localizada. E é um método novo, tá? Então ele vai explicar para a gente tudo sobre isso daqui a pouquinho no programa. Além dele, teremos uma convidada super especial que vai falar sobre musicoterapia. Mas eu começo o programa, como você sabe, toda quarta-feira nós fazemos os aconselhamentos do Tarot. Então você que mandou a sua pergunta, fique ligadinho, pode ser que hoje ela seja respondida aqui no nosso programa. E eu tenho hoje um convidado especial que participa sempre comigo no outro programa, na Rádio Mundial. Participa sempre trazendo os aconselhamentos dele e respondendo as dúvidas também. Hoje ele participa aqui junto comigo e pode ser que a sua seja respondida. Então não, saia daí que a gente começa agora mesmo do quadro de aconselhamentos. Muito bem, como eu disse para você, eu tenho uma surpresa, né? Diz que eu tinha uma surpresa que participa aqui com a gente hoje do nosso quadro. O Regner Ferreira está sempre comigo na Rádio Mundial, no nosso programa de sábado e domingo, né? Às 11h30 da noite. E hoje ele participa esclarecendo as suas dúvidas por meio do Tarot e também do Baralho Cigano. Regner, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você começou nesse universo de aconselhamento e também de espiritualidade. Ah, Edu, eu fui para as minhas viagens à Amazônia, eu encontrei um xamã que me deu uns toques na parte ritualística e na parte da magia e eu realmente aí depois eu comecei a pesquisar, procurar e entender mais sobre o Tarot. Eu tenho uma questão também de dom, né? A gente vem com isso mesmo. Então, além assim do estudo das cartas, da simbologia, você agrega muito também a parte intuitiva, né? Muito intuitiva, muito intuitiva. E a descoberta da intuição, do sexto sentido, quando veio na sua vida? Olha, começou com uma pessoa, eu encontrei alguém, eu creio que seja um espírito, começou a falar comigo algumas coisas que eu não estava entendendo e daí comecei a procurar cartas, comecei a jogar cartas e a coisa começou e de lá para cá nunca parou. Olha só, nasceu com a intuição, né? É verdade. Nasceu com ela, houve um desabrochar e até hoje é seguir aí por esse lado intuitivo. Com certeza, com certeza. Muito bem, nós temos algumas perguntas que já chegaram aqui para o Regner. Você que quer mandar sua pergunta também para o nosso programa, envie no endereço falandocomvocê, arroba tvmundi.com.br. O Reginaldo Soares, que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1990, ele diz, Edu, estou num processo de integração e testes para entrar numa empresa. Será que vai dar tudo certo? Vamos ver, Reginaldo Soares, um grande abraço para você. Eu vou abrir as cartas aqui, depois eu mostro para lá. Tá. Para a gente realmente fazer a coisa direitinha. Isso. Tá? Então, vamos ver. Ó, já saiu uma primeira carta aqui para você, Reginaldo. A higienidade, isso é a confiança. Então, ele vai passar a confiança. Vai, com certeza. E essa? Muito boa, é o amor, é a questão do carinho em si. E eu acho que para ele, resumindo, eu acho que para ele a melhor carta dessas três são essa, é a árvore. A árvore, o que a árvore representa? A árvore representa toda aquela parte de segurança, que a coisa cresce, que floreça, firmeza, que vai acontecer. Então, se você está procurando algo na parte profissional, não é isso? Ele vai ter muito sucesso. Então, você pode esperar por isso, viu, Reginaldo? Nesse processo é um monte de teste, é toda essa área aí de integração, é um processo um pouquinho árduo, mas vai render bons frutos. Bons frutos, eu creio que você tem muita ingenuidade dele em si. Essa ingenuidade é muito boa, porque ela conduz as coisas mais fáceis. Vai favorecer você bastante, então, boa sorte, viu? A Camila também mandou uma pergunta para a gente, Camila Souza, que nasceu no dia 3 de setembro de 85. Edu, quero te parabenizar pelo programa, dizer que sempre anoto suas dicas e sempre te escuto na Rádio Mundial. Um beijão para você, Camila. Já namoro há quatro anos, estamos com planos de casar, mas sempre que eu chamo para marcar a data, ele escorrega, né, escorrega, sai que nem um foguete, ela fala aqui, e vai adiando. Será que esse ano é o caso? Vamos ver, Camila. Vamos ver aqui, Camila, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem casamento. Olha, eu estou usando o tarot de cigano de Marcélia, vamos ver aqui. Tá, o tarot de Marcélia. Olha, Camila. Será que escorrega de novo? Olha, as cartas não foram muito favorecidas nessa parte para casamento agora, não. Tem que trabalhar mais isso aí, tá? Ele está enrolando, dá uma apertada nele para ele realmente soltar, porque a questão é dele, não é sua. É alguma coisa que está impedindo vocês de não concluir esse casamento. Porque ela está bem resolvida, né, pelo jeito. Tá, mas o problema é ela, o problema é ele. O problema é ele. A mulher é resolvida, mas ele não resolve. Entendi. E as cartas mostram isso aqui. Ela precisa ter um pouquinho de paciência aí. Um pouquinho de paciência. E trabalhar melhor essa questão com ele. É, trabalhar somente essa carta. O mago, o mago quer dizer que eu trabalho, né? Entendi. Não precisa trabalhar mais isso aí. Tá, então se movimentar mais. Existe sim, existe o amor entre eles, né? Tá vendo aqui, ó. Saiu o amor, a carta do ramalhete. Mas também eles precisam trabalhar essa energia. Entendi. Mas ele, não ela. Tá. Ô Ferreira, tem algum ritual, Regner, que de repente, alguém que tá nessa mesma situação, pode fazer, mas aí não pro casamento específico, mas pro fortalecimento do amor. Porque eu acredito que se o sentimento tá fortalecido, as coisas acontecem, né? Daí se tiver que sair casamento, sai, né? Quando as pessoas se gostam, estão bem firmes, sem dúvida do sentimento. Às vezes existe o sentimento, mas alguma coisa tá acontecendo que faz com que aquilo não se manifeste em toda a sua potencialidade. Tem algum ritual pra quem já tá junto, dar uma fortalecida, invocar boas vibrações do relacionamento? Eu faço um ritual muito simples, Edu, que eu ensino a todas as pessoas e dou muito resultado. Qual que é? É um pires branco, um pedacinho de papel, mel e sete pétalas de rosa vermelha. Tá. Você vai anotar o nome da pessoa, vai colocar um pires, no meio do pires, encharcar ele de mel e colocar sete pétalas em volta. Deixar num local bem escondido, que ninguém possa ver e deixar por sete dias. Sete dias. Depois pode jogar fora. Depois joga fora ou na água ou na terra. Tá. Na água, um rio, água corrente, ou na terra, num jardim. Tá, num jardim florido. Isso. Se após esses sete dias a coisa não acontecer... É porque não tem sentimento, amor... Tem alguma coisa presa. Tá. Tá certo. Fica a dica especial aí pra você. Boa sorte também, Camila. A Rebeca Andreoli, que nasceu no dia 17 de julho de 83, diz... Olá, Edu. Quero saber sobre meu emprego. Estou passando por um processo de dificuldades na empresa. Estão querendo me transferir pra outra cidade. Aceito a proposta ou não? É a dúvida dela. Será que vai ser bom isso pra ela nessa transferência? Ou será que vai ser ruim, não vai trazer felicidade e ela deve resistir a isso? Olha, Edu, eu sou muito propenso às mudanças, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de mudança. E vou dizer pra ela, vai acontecer. E vai ser boa. Ó, a carta do sol, o marcelia, fantástico. Uma carta bonita. Tudo de bom pra você, mano. E vai conseguir. E a chave tá na sua mão. Então vale a pena. Vale a pena sim. Certo. É uma nova etapa da vida dela que ela vai começar. Tem uma pessoa masculina ajudando. Um homem aí no caminho. Justamente, um homem no caminho dela. Confie e mude a sua vida. Certo. Regner, nossa, foi ótima a sua participação. Passou tão rapidinho. É rápido, né? Muito rápido. Vamos já deixar o contato também do Regner, pra você que tá assistindo o programa, de repente quer fazer uma consulta com ele com mais tempo, com mais cautela, pra ele te explicar tudo sobre aquilo que você tá vivendo e quais são as tendências pra você. O site dele é o www.tarudomago.com. E o telefone? É, 61, DDD, né? Porque ele tá em Brasília, viu gente? É, 61, 81, 31, 44, 70. 81, 31, 44, 70. Tá em Brasília, mas atende todo o Brasil, por Skype, MSN, telefone também, né? Atendo muito, São Paulo, Brasília, toda essa região. Certo. E procure no Tarot do Mago, no site, tem lá, Poções de Amor. A gente faz muitas poções, feitiças e magias. Que legal. Quero agradecer muito a sua presença e pedir pra que você deixe uma mensagem aí, pros nossos telespectadores, uma mensagem aí de positivismo pra todo mundo. Eu vou tirar, como eu sou muito místico, pelo Tarot. Tá. A mensagem pra vocês. Quem que veio, de carta. O carro. O carro é muito bom. Por quê? Porque as coisas têm que acontecer. Faça valer. Corra atrás. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora. Se move, vai em busca. Se movimente. A vida é movimento. Você que tá parado aí, acorda. Muito bom, muito bom. Regner, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Tá convidado pra voltar no nosso programa. Com certeza, Edu. Isso aí. Eu vou fazer um intervalo bem rápido, gente. Mas quando eu voltar, nós temos aquela conversa que eu falei pra você, que eu prometi, sobre aquele procedimento que trata gordura localizada. Vai te ajudar a eliminar essas gordurinhas. Não saia daí, porque eu volto já. Tchau. 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 Tchau.